Não abra geladeira do homem Nem use o coração na carência Não segura um problema com o outro Amar também é inteligência O que não vira amor vira experiência A gente fica menos feliz Enxergando coisa bonita no escuro Quando acende a luz Nem é tudo isso Sofre o prejuízo disfarçado de luz Não abra geladeira do homem Nem use o coração na carência Não segura um problema com o outro Amar também é inteligência Não abra geladeira do homem